Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um unboxing aqui no canal, exatamente. E hoje nós temos aqui um Commander de Commander Legends, Battle for Baldur's Gate. Hoje eu lhes trago o Party Time, que é o deck preto e branco, baseado na mecânica de grupo, né, mecânica de party em inglês. E o objetivo do vídeo de hoje é então fazer um unboxing desse produto, apresentar pra vocês a estratégia do deck, as cartas-chave dele. Posteriormente, pra encerrar, a gente vai passar uma lista de alterações, de sugestões pra você melhorar esse deck, que não somem mais que R$50, pelo menos, claro, no momento da gravação desse vídeo. Se você estiver assistindo isso em 2025, é possível que algumas cartas estejam mais baratas ou mais caras, mas o ponto é que com R$50 você consegue dar uma bela turnada nesse deck. Não que ele precise, ele já é um deck mega consistente, mega divertido, mas ao final do vídeo a gente vai fazer algumas reflexões aí então de cartinhas que podem melhorar essa lista, beleza? Esse deck chegou até mim através da Barão Geek House, uma loja localizada em Campinas, São Paulo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site deles. Nós temos 5% de desconto lá através do cupom UMOTIVO5, além de commanders, acessórios, selados, eles têm muita coisa avulsa de Magic também, de outros card games. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem conferir. Belezinha? É uma loja confiabilíssima e muito bacana, que ajuda aqui o nosso trabalho. Então, sem mais enrolações, vamos abrir produtinhos de Magic, que é bom demais. Bora pro nosso deck Orzob de grupo. Belezinha, então. Temos aqui o commander reunião de grupo, o commander branco e preto da Nalia de Arnize, certo? Commander, então, de Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate, né? Vamos ao que interessa. Abrindo ele aqui por baixo. Um detalhezinho legal, né? Assim que você destaca essa fita, você tem a combinação de cores do deck. Ah, é um detalhe. É, mas é legal. A gente abre aqui. E nós temos, então, primeiramente o deck, já dentro de uma deck box. E eu acho que é meio que isso, né? A gente até pode tirar essa partezinha de cima. Só que ela não nos entrega muito mais, não. Aqui dentro a gente não tem nada. Aqui do lado a gente tem alguns marcadores que você pode destacar pra poder usar como contadores de alguma coisa, né? Tipo, quero contar quantos tipos de criatura eu tenho da minha party, né? Do meu grupo. O pessoal brinca quando eu falo party. Fazer o que, mano? A pronúncia em inglês é party. Você vai falar o que? Party? Não, né, porra? Vamos lá. Mecânica de grupo. É uma mecânica que vem lá de D&D, né? Que envolve, então, algumas das criaturas, das classes, digamos assim, mais clássicas do D&D. Que é Ladino, Mago, Guerreiro e Clérigo, tá? Todo commander de Baldur's Gate acompanha uma amostra, né? Um sample pack de um collector booster. Que a gente vai abrir por último, obviamente. Não é um collector booster por inteiro, é só um pedaço. Aqui a gente tem um contador de pontos de vida. Ó. Vai de 0 a 40. Né? Em um lado a gente tem de 1 a 20. Do outro a gente tem de 21 a 40. E é isso. Aqui, um daqueles guias rápidos. Com instruções de como jogar Magic, né? De como é que funciona a estratégia do deck, né? Reunião de grupo, regras do commander, né? Isso aqui é muito útil. Não custa nada pra eles colocarem um pouquinho da história da personagem aqui. Pode ser ignorável aí por mim ou por você. Só que pra quem tá começando no jogo. É um bom ponto de partida. As dicas que a gente tem aqui. Vamos lá. Como é que eu abro esse troço aqui, meu Deus? Aí. Obrigado, Renan, pelos 14 meses. Tamo junto. Vamos lá. Pessoal, obviamente é inviável eu ler o que todas as 100 cartas fazem. Porque o commander é um formato singleton. Então, com a exceção dos terrenos básicos, a gente vai ter uma cópia só de cada carta. Não teria como eu ler o que todas essas cartas fazem. Portanto, eu vou pincelar a estratégia do deck, tá? A nossa comandante é a Nália. 3 manas, 3-3. 1 humano ladino. Você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento. E pode conjurar mágicas de clérigo, ladino, guerreiro e mago do topo do grimório. Ou seja, as criaturas que fazem parte da party, do grupo, né? No início do combate no seu turno, se você tiver um grupo completo, ou seja, pelo menos uma de cada criatura desse tipo, ou desses tipos, coloque o marcador mais ou mais um em cada criatura que você controla. E essas criaturas ganham um toque mortífero até o final do turno. Então, o nosso deck é uma grande união de criaturas desses quatro tipos. Mágicas que buscam criaturas desses quatro tipos. Criaturas que são metamorfos. Criaturas que se transformam do tipo que a gente precisar. É, não é só criatura, né? A gente pode conjurar mágicas de clérigo, ladino. Existem tribais, né? Instantâneas, feitiços, encandamentos que contam com esses tipos também. Bem lembrado. Então, é basicamente isso, ok? Nós temos vários shapeshifters e mágicas que buffam as nossas criaturas e protegem as nossas criaturas e assim por diante, ok? A gente tem aqui o Buracos. Eu não tenho idade mental pra um nome de carta de médica chamada Buracos. Mas tudo bem. É, tô atacando aqui com o meu Buracos. Tô baixando o meu Buracos. Coloquei o Buraco na mesa, hein? Tenso. Líder de grupo, quatro humanas, dois, quatro. Também é um clérigo, ladino, guerreiro e mago. Veja bem, ele conta como os quatro tipos. Na verdade, você vai ter que escolher ele pra contar como um deles, né? Obrigado, Deep Sun, pelo seu sub. Toda vez que ele ataca, o jogador defensor perde X de vida e você cria X fichas de tesouro, sendo X o número de criaturas no seu grupo e você escolhe um background, um antecedente. Aqui nós temos um antecedente, assinete arcano, algumas cartinhas chave aí, torre de comando. O ponto, pessoal, é que esse deck aqui é provavelmente um doce, se não o mais caro, dentre os quatro. Mas nós temos diversas cartas que estão valendo uma graninha bem alta, tá? Por exemplo, a Mother of Wounds aqui tá valendo R$18, tá ligado? Vou passando aqui, ó, criaturas metamorfos, como essa aqui, por exemplo. C-Nature Zove, pinça crâniana, por exemplo, R$21, R$21, Ringe. Esse gnomo aqui, por exemplo, R$100 a preço mínimo hoje, tá ligado? Esse explorador eu acho que não tá valendo muito, não. Contos do mercado negro, R$120, ou contatos do mercado negro, R$120 a preço mínimo. Muitas cartinhas também na faixa, de R$5 a R$15. Mirror Entity é bom também. Espírito Altruísta, por exemplo, R$19. Reivindicação de Sevini, R$26. Tudo isso, preços do momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Em agosto. Muitas cartas raras e míticas aqui, mano. Meu Deus do céu. Ó, essa capanga sinistra, por exemplo. O próprio buraco está R$15, capanga sinistra R$29, tá ligado? Cara, é muita carta rara, é loucura. Esse comandor aqui tá muito, muito, muito bem montado, velho. Maravilhoso. E na base de mana ainda, nós temos Caverna Mutável, que tá R$38. E nós temos Salão de Guerra, que tá custando R$20, tá ligado? Tem o Castelo de Lotwin aqui, logo no começo, que tá R$15. Então, veja bem, você tá pagando um valor salgado num deck. É um dos decks mais caros. Só que você recebe muito mais que isso, se você for somar todas as cartas, né? Alguns terrenos básicos aqui. Nós temos a Nália, na versão foil aqui. Só que essa aqui não é uma carta de Magic, de fato, né? Ela é feita de uma espécie de acrílico, né? Como se fosse um PVC com uma gramatura bem baixa. Então, não é um papelão. Você não tem como dobrar mais que isso a carta, né? Enquanto uma carta normal de Magic, pegar uma propagandinha aqui pra mostrar, por exemplo. Você consegue fazer o bem de teste. E ela desvira sem nenhum amassado, né? Então, essa aqui não é bem uma carta de Magic. Você pode deixar ela na zona de comando e usar e tal. Mas se você tiver que embaralhar alguma coisa no seu deck, eu recomendo que você embaralhe a própria carta da Nália que tá aqui. Algumas fichas que você vai usar, né? E é basicamente isso. De resto, é um deck baseado em criaturas. Que mexe aí com a mecânica de grupo, né? De party. Se você gosta de D&D, gosta dessa mecânica, esse deck é um prato cheio pra você. Não se assuste com o preço dele. Primeiro porque você tem 5% de desconto na Barão. Então, o preço já fica bem legal. E se você for somar todas as cartas e vender, você tem um lucro bem bacana. Vamos ver o que a gente vai abrir aqui nesse booster de colecionador. Meus amigos do chat aí. Quem puder pesquisar quanto é que essas cartas estão valendo a preço mínimo aqui pra gente ter uma noção. Bora lá. Nós temos um Rafael Fiendish Savior. Isso aqui não é nada, né? Uma token de propaganda apenas. Rafael Fiendish Savior. Essa versão Showcase aqui. E nós temos o Oji. The Exquisite Blade. Na versão Showcase Foil também. Acho que nada demais aqui. Acho que nenhuma dessas duas cartas tá valendo muita grana. Posso procurar aqui Rafael. Vamos ver se tá valendo alguma coisa. Eu acho que não. Tá valendo R$10, tá ligado? R$10, essa aqui tá ok. R$10, tipo, você ganhou de graça. Porque é um booster que vende brinde dentro do produto. Então assim, é R$10 a mais na conta. E se você abrir melhor que eu isso aqui, você pode até pagar o Commander só com o que você abriu aqui dentro. Não é impossível, tá ligado? Mas enfim. Esse é então o nosso Commander da Nália, de grupo. Agora, a gente vai colocar na tela algumas alterações que somam no máximo R$50. E que na minha opinião melhoram essa estratégia. Então agora você tá vendo algumas cartas que na minha opinião a gente pode tirar. E agora a gente tá vendo algumas cartas que você pode colocar. Não são alterações obrigatórias. São apenas sugestões que não somam mais que R$50. E que melhoram a lista que a gente tem aqui. Belezinha? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Mostra pro YouTube que você curtiu deixando aquele like. Se inscreve aqui no canal. E é o seguinte, eu gravei todos os unboxings já. E eu vou publicar eles na ordem que vocês escolherem, beleza? Então comente aqui embaixo qual deck você quer ver. O Gru, o Izet ou o Dimir? Comenta aqui embaixo que eu vou publicar na ordem dos comentários que mais aparecerem, belezinha? Eu acho que é isso então. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou!